Hoje se pode comprar que ela tem prêmio A televisão mudou e hoje eu quero Vem, aproveita que tem apartamento Pode comprar e não para É só uma casa que eu estou querendo Bolsa de estudo, tem carro, vai comprando Vem, salário extra, eu quero o meu prêmio Pode comprar e não para Que o vinte vai ganhar Dezenove comemorar Com dezoito também ganha Não para de comprar, não, não para não Vem, que a telecena tá cheia de prêmios Vem, que a telecena tá cheia de prêmios Vem, que no final a gente compra e ganha junto Pode comprar e não para Vem, que a telecena tá cheia de prêmios